StarCode TigreTV, apoia lá! É meus amigos, o Anime Fighters atualizou e como vocês estão vendo, a gente tá aqui, né, basicamente com um novo secreto. Já pegamos um novo secreto que é o Prodigius Knight, tá? Realmente a atualização foi do anime que a gente tava pensando, né, que é do He Zero. E mano, por incrível que pareça, a gente já conseguiu pegar aqui o secreto, né, que é o Prodigius Knight. Nesse vídeo a gente vai tá testando ele e também testando a forma shiny dele. Então, basicamente, a gente vai tá testando o secreto shiny. E pra nossa felicidade, ele veio com as passivas, passivas não, né, ele veio com os boosts muito bom. Vocês sabem que agora os personagens vêm com boost, né? Ele veio com um boost aí, basicamente, de Rank S, algo que é muito bom. E eu vou aproveitar pra dar mais um Max Open aqui. Ó, bem que eu poderia pegar mais um Secret, né, jogo? Ai, galera, esse update tá muito bom, sabe por que eu tô falando isso? Porque pelo menos o Dairab caprichou nos eventos, cara. Tá dando pra upar muito os personagens. E, velho, já craftamos também, né, já pegamos o novo craft e já pegamos também o novo secret. Então, vamos lá, vamos testar aqui o secret. Eu vou colocar ele pra atacar aqui, vocês vão ver, depois a gente vai girar as frutas pra tá fazendo o shiny dele. Ó, cês tão vendo que ele tá atacando bem rápido, né? Se vocês forem reparar, a velocidade dele de ataque tá muito rápida. E essa é a ult dele, ele basicamente afasta e dá como se fosse um corte com a espada, né, velho? Aí meio que faz um estrondo ali. Mano, cê até levanta até as pedronas do chão, velho. E de tão foda que o cara, ele dá um cortezão com a espada que é muito insano. E pra quem não tá entendendo, ele tá atacando muito rápido assim, por causa, velho, que agora os personagens, ele vem com talentos. É como se fosse Bushes, tá? Que é essa nova máquina que tem aqui no mundo de One Piece. E isso aqui vai dizer se o seu personagem, ele é rank A, rank S, rank B, rank C. O meu ver o rank S é algo que é perfeito. Melhor que isso, só esse mais, só que é try hard de pegar. E, mano, o que que acontece? Ele já veio muito forte, como cês tão vendo, ele já tá aqui no 213 com 5,2 trilhões. E ele já veio muito forte, porque ele, além de atacar mais rápido, tá dando mais dano. E também ele se locomove mais rápido, ó. Olha o jeitinho de andar dele, ó. Olha o jeitinho de andar dele. Cês vão ver que não é normal, ó. É mais rápido do que o comum, ó. Tá ligado? Se eu pôr, por exemplo, outro personagem do lado, olha só. Coloquei, peraí, já vou colocar a craft. Se eu não me engano, ela tá letra A. Ó, olha quem tá dando mais rápido. Tá vendo que é ele, ó? Tá vendo? Então, basicamente, os personagens agora tão vindo com boosts, velho. Boosts definitivos, algo que é muito bom. Então, a gente vai vir aqui agora no mundo de quimera, porque eu tô com, acho que é 16 frutas secretas. A gente vai girar, vai pegar aqui pelo menos umas 20 e pouquinhas. E aí, vamos tá aproveitando pra tá crefitando ele shine, cara. Eu quero ver muito esse secreto shine. Ele sem ser shine já é muito bonito. Ele tem essa aura aqui ao redor, mano, e tudo mais. Tipo, uns elâmpagos, uns choques. Algo que deixou muito da hora. E agora eu quero ver como é que vai ser o shine dele. Eu espero que seja algo bom, né? Então, eu vou dar uns giros aqui, pegar algumas frutinhas e ver o que é que a gente vai conseguir aqui. Se vai dar susto a esfrazer ele, se vai dar erro. Eu já tinha feito o Místico Shine em live e deu bom, né? Vai que dá bom aqui também. Bom, vai demorar pra pegar o fruta secreto. Vocês sabem que a raridade é 6.4. Então, 6.4, mano, é try hardzinho também, tá? Então, vamos ter que girar aqui um pouco, gastar alguns minutos girando. Pra ver se a gente... Ó, beleza. Faltou pouco pra vir uma divina. Então, agora já temos... Deixa eu ver quantas. 18. Beleza, já temos 18. 18 já dá, se eu não me engano, mais de 50% de chance. Já seria uma boa. Mas eu vou garantir porque eu não quero que fale, tá? Não quero que dê fail porque, mano, foi o único que eu peguei até agora. Se falhar, esse vídeo já vai ser F, né? Porque como que eu vou mostrar o secreto shine sem ter outro pra tentar fazer? Por incrível que pareça, eu só peguei um até agora. Mas foi até rápido. Tem outras que demoram demais. Tem outras atualizações que eu demorei demais, cara. Essa daqui foi até rápida pra pegar. Vamos lá, jogo. Manda umas frutinhas secretas pra nós. Colabora. Vocês estão vendo que tá tendo eventos de 3x de XP e mais 3 de luck. Cara, o evento tá gostosinho, tá, galera? Recomendo muito vocês farmarem e aproveitarem o máximo, cara. O máximo do máximo. Porque isso dura realmente por questão de dois dias. Às vezes até menos, tá? Dois dias. Vai até segunda barra terça. Aproveitem o máximo que der. Que é porque depois, galera, que o evento foi embora é só tristeza, tá? Bom, deixando bem claro que veio bastante coisa, cara. Veio bastante coisa. Vai ter a chuva de meteoros que a gente comentou. Porém, mano, isso vai ser algo randomizado, tá? Não vai acontecer toda hora, deixando bem claro, velho. Deixando bem claro. São só as vezes que isso vai acontecer. Vocês têm que ficar ligados no jogo. E provavelmente vai aparecer na tela quando for ter essa chuva de meteoros. Deixando bem claro, tá, velho? Então é tipo isso, mano. Opa, 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 opa. GG. 20 frutinhas. Vamos ver aqui agora? 20 frutinhas. Vamos dar uma olhada. Ó, ele vai pro level... Ah, ele... CST4. Mano, sabe por que é que eu tô com, tipo, muito receiando em fazer esse personagem? Por que, velho? Ele... Eu não sei se ele vai ser bom, velho. Mas peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Ele tá no 213. Se eu fosse tacar esse Soar nele, ele iria pra que level? 223. Ele ficaria dois levels a mais. Então já compensaria mais do que o Soar. Porém, eu perderia a Blessing. Então sabe o que a gente vai fazer rapidão, antes de mais nada? A gente vai aqui no Hero Academia. Eu vou pegar uma Genius nele pra upá-lo, pra fazê-lo shine, já colocando ele no meu time. E depois eu só vou pegar uma passiva a mais nele pra ele, tipo, completar o time, né? Lembrando que secreto, o chato é que a gente tem sempre que ficar trocando. Então isso é o chato. Ou seja, eu tô fazendo isso aqui é pelo conteúdo, tá? Eu não recomendo vocês ficarem fazendo isso aqui, velho. Não é nem um pouco viável, não é nem um pouco bom fazer isso aqui. Mas eu vou fazer isso aqui porque eu quero realmente fazer o shine dele e já atacar no time pra gente ver como é que ele é e tudo mais. E eu quero tirar aquele Soar e quero pôr ele no lugar do Soar. Só não vou tirar o Solid Gold porque eu uso muito pra farm, cara. A gente tá precisando de um Adjanos 2 ou 3. Vamos ver se a gente consegue rapidão aqui um Adjanos 2 ou 3. Eu não espero gastar muito Robux porque tem vezes que até pra pegar uma passiva simples dessa é trabalhosa. Mas me desejem sorte, vamos que vamos, né? Cara, eu nunca achei que pegar uma passiva de merda só pra dar XP a mais é tão difícil. Cara do céu, galera. Mano, é muito tryhard, velho. Até pra pegar uma passiva simples, brother. Isso atrasa muito a nossa vida, mano. Passiva é uma das piores coisas que tem nesse jogo. Que bagulho chato. Ó, quase cai numa tank, apesar que eu não deixaria tank, velho. O personagem fica muito lento. A Giant é até melhor que o personagem não fica tão zoado. Mas, mano, pra pegar uma passiva, cara. Por que de tanta dificuldade? Um Adjanos 2, um Adjanos 2. Mano, o Reach 2 não, cara. O Reach 2 pra quê, velho? O que eu vou fazer com o Reach 2? Ai, meu Deus. Galera, é complicado essa vida, viu? Falar pra vocês. Olha, olha a tank, mano. Mano, pra que eu quero uma tank sendo com nenhum personagem ainda, velho? Vamos lá, joguinho. Colabora com a nossa vida, que o negócio tá osso, mano. Colabora aí, meu filho. Colabora, porque senão... A gente fica aqui até amanhã. E é o que vai acontecer pelo que eu tô vendo, né? Mas tá bom. Galera, sinceramente, tá muito difícil de pegar Adjanos. Então, acho que eu vou desistir. É o último giro. Eu vou usar uma poção XP pra aumentar o nosso XP de acordo com o evento. E vamos ver se a gente vai conseguir... Ai, vai vir a Adjanos 1. Ai, tá. Mano, tanto faz, cara. Tanto faz. Vamos lá na nossa trial rapidão. Mano, tanto faz, cara. Se der certo depois, eu upo melhor o personagem. Não tem problema. Tá tendo evento mesmo. Vai ficar suave pra upar. Ó, eu vou comprar aqui um Super XP Boost. A gente vai lá no Quimera Jungle. Vamos lá. E aqui, a gente vai fazer assim. O Soar já tá desbloqueado. A gente vai pegar o Shine. Vai usar a primeira poção. Vai pra 11,25. Vai clicar em Fuse aqui. E vai selecionar o Soar. E o nosso secreto vai pro 223 do mesmo jeito, cara. Mas deve... Nossa, deve ficar... Olha, ficou tipo pouquinho pro 224. Ou seja, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no Novo Mundo. Vai dar um Multi Open. Beleza. Vai fazer isso. Já vai mandar ele pro 224. Beleza. Mano, dá pra gente ir pra ele mais ou menos pro 230, cara. Eu não queria fazer o Shine dele agora. Mas, velho, são personagens extras. Então, eu vou relevar. Eu vou fazer o Shine logo, porque eu não quero ficar de enrolação. Eu quero ver o Shine. Então, vamos direto ao que interessa? O negócio é que eu só tô com 20 frutas. Então, algo me diz que vai falhar. É melhor pegar mais umas frutinhas. Pelo menos mais umas 4, pra ficar uns 70%. Porque senão, galera, vai ser dor de cabeça, tristeza. E o vídeo que era pra lançar não vai ser lançado. Já tô vendo, mano. Ó, vai cair mais uma. Beleza. Agora precisamos de pelo menos mais umas duas. Só isso. Com mais umas duas, eu acho que já dá pra garantir aí da gente dar sucesso nesse brabo. Provavelmente, velho. Basicamente isso. Pronto. Acho que com essa agora, fechamos os 70%. Provavelmente, cara. É, 70%. Então, beleza. Vamos lá. A gente vai falhar primeiro. Deixa eu ver aqui, ó. Apesar que eu não tenho nada pra falhar aqui. Na verdade, a gente pode falhar... Não, eu não quero falhar secreto. Óbvio que não, mano. Pronto. Vamos fazer a boa. Vamos dar um giro aqui. Pronto. Suave. Vamos falhar dois lendários. Selecionei. Coloquei um, falhei. Deixa eu desequipar. Vamos lá. Vamos falhar dois aqui rapidão. Só pra tirar a zica. Só pra tirar a zica. Beleza, falhou um. Vamos lá. Coloquei o outro. Um também. Converte, beleza. Cara, se falhar com 70%, o pior não é nem falhar. É que eu dei o meu outro... Olha. Vixe, 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 vixe. Na moral, deixa eu falhar mais um. Deixa eu falhar outros porque dar sucesso com 5% é tenso, viu, velho. Deixa eu logo falhar mais um porque não foi interessante isso que aconteceu agora, não, viu. Eu não achei nada interessante isso que aconteceu agora. Aquilo ali é pra falhar o meu secreto. Não pode falhar o meu secreto, não. Fale tudo menos o meu secreto. Oxi. Tá maluco o conteúdo? Ah, mano. Se falhar o meu secreto com 70%, eu vou ficar muito puto, cara. Na moral mesmo, mano. Quem vai ficar puto é eu, né? Ninguém não, velho. Na moral, são 70,4%. GG, moleque. Que falhar o quê, rapaz? Respeita, mano. Tá aí. Nossa, mano. Que lindo, velho. Prodigius Knight. Olha só. Ficou todo com a hora vermelha bolada, mano. Deixa eu ver a força desse bicho. Mano, 31 trilhões, cara. E ele não tá nem com passiva, velho. Olha aí, mano. Ele tá mais forte que um Zeus que tá de Blessing, ainda que tá... É, beleza que o Zeus não tá com levels a mais. Mas ele tá mais forte do que um Zeus que tá de Blessing, mano. Que aumenta, tipo, muito o Damage. Imagina isso aqui com a Blessing. Nossa, mano. Foi muito bom ter feito isso aqui. Acho que foi a melhor coisa, cara. Agora sim, eu não vou tirar essa Genius dele, não. Ele vai ficar com a Genius aí. Vou ficar só upando ele na multi-open, suave, já que esse mundo tá dando muito XP. E aí, velho, depois de upar ele um bucadaço, é que eu vou fazer a boa, galera. Vou tacar ele na incubadora e deixar ele upar aí um pouco, velho. Mas outra, eu vou fazer uma coisa melhor depois. Antes de pegar uma passiva boa nele, tá? Antes de eu pegar uma passiva boa nele, como uma Blessing, uma Solid Gold, uma Gosselin, eu vou fazer isso. Eu vou tentar pegar uma Genius 2 ou 3 e vou continuar ele upando no multi-open. Suave. O quanto eu consegui upar, beleza. Se eu conseguir upar ele até o 226, 227, tá ótimo. Depois disso, eu taco ele na incubadora por 6, 7 dias, mano. Já que ele é um personagem a mais ali, né? Porque os meus personagens top já estão aqui upando, ó. Eu pego, deixo ele lá por uns 6, 7 dias e quando eu tirar da incubadora, ele já vai sair de lá muito forte. Agora eu quero muito testar ele sozinho. Vamos testar ele aqui, vamos colocar ele pra atacar. E, mano, o melhor de tudo é que ele é um personagem que tá atacando muito rápido, pelo fato de ser um personagem com rank S, cara. Ele tá lutando muito rápido. Ah, velho, ô. A única coisa que tá me deixando com raiva no Anime Fighters atualmente é que nem a cor das ultis eles estão mudando. Você tá vendo que ele lutando tá a mesma cor da ult de quando ele tava normal, cara. O porquê não colocar a ult vermelha já que ele mudou, tipo, pra um design vermelho? Não. Deixa a ult a mesma cor de quando ele tava normal. É isso que não faz sentido. Mas, mano, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like. Esse é o novo Secret Shine da atualização do Anime Fighters. Valeu, falou e eu tchau.